Eu mandei aqui, 5 jogos de sapo. Eu diria que vão ser 4 jogos de sapo. A Tiane disse 6 e qualquer outra coisa? 6 e 2 jogos de fazendinha. É porque eu acho que os jogos de fazendinha estão embaixo. Já passou a alta deles. Eu coloquei 6 sapos em pré-á. 6 sapos em pré-á. Eu acho, 5 sapos e uma capilar. Tá bom. O que é um pré-á, Itur? É tipo um porquinho da Índia, não é? É um prézinho. É um mamífero pequeno. Eu acho que é tipo uma... Como é o nome? Eu esqueci o nome da... Não é carpiota. Como é que é o nome do bichinho brasileiro que a gente adora? Itur. Não, não. Capivara? Capivara, capivara. É isso. Você conseguiu esquecer o nome de capivara? Eu esqueci. Olha o sapo. Apareceu o sapo ali na constelação. Apareceu o sapo na constelação. Olá, Fragan. De novo. Eu acho que o pé é tipo uma pequena... Caralho, esqueci de novo, né? Carpiota. 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 Apareceu o sapo ali. Já foi três sapos, hein? Já foi três sapos. Quantos pré-ars? Uma celebração de Wholesome Games. Eu sou Jenny Wooden e estou juntando com meus co-hosts, Mary Kish e Josh Boyd. O chat está falando que foram quatro sapos. Quatro? E se for, eu não sei. Mas se for, eu não sei. Não sei. Mas se for, eu não sei. A musiquinha está massa. Uma coisa que você ama, você vai querer ir para Wholesome Games.com. Assim, você pode aprender mais sobre eles e você pode encontrar como apoiar esses devs. Ok. Vamos começar. Tá. Trabalhando na Twitch, no caso. Acho que sim. Opa! Esse jogo é maneiro. Opa! Esse jogo é maneiro. Opa! A sua função é restaurar a natureza, que o mundo foi destruído. Aí você começa a construir um modo de máquina para adubar solo, para água. Aí eu pensei, nossa, mas eu estou enchendo a natureza de máquina? Mas a sua função, depois que você faz o que você tem que fazer na região, é reciclar tudo o que você colocou, usar reciclagem para construir uma nave e ir para a próxima área do jogo. Aliás, vocês viram que foi publicado um estudo científico bem forte mostrando que a floresta amazônica não foi um evento exatamente natural, mas sim uma criação através de milhares de anos por conta dos povos originários daqui da América do Sul? Isso. De acordo com escavações arqueológicas, tem cada vez mais evidência desse fato. Isso aí não é uma fake news bolsonarista que está rolando aí, desculpa. Eu tinha visto uma galera de esquerda falando aí que os bolsonaristas estão rolando uma fake news aí. Os aliens, né? Eu não sei se é de alien, mas é que tem uma civilização antiga na Amazônia e aí os gringos, as ONG estão querendo pegar a Amazônia para poupar os tesouros da civilização antiga. É, é, é. Isso daí é fake news que é justamente para inventar que tinha uma civilização antiga e que por conta disso deveria ser explorado a Terra. Não, os aliens e a civilização antiga é mentira. Esse que eu falei de fato publicaram um estudo científico que acredita-se nisso fortemente nesse estudo pelo menos. Saquei. Ô bichinho, preciso apertar. Ah não, funciona, ok. Desculpa. Ele é um urso. Um urso de velho, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Calma, é menacing. Esse é um ratatouille? Esse é um ursinho, não? É. É um ursinho. O prato é um ratatouille. Oi, eu sou o Marjo Félix e sou o compositor e co-director de Melodicy. Oi, eu sou o Richo Cervantes e sou o som designer e co-director de Melodicy. É, gente, só para perguntar de novo, o som da conferência está ok? Abaixa, aumenta? Eu acho que a bochete vai experimentar de novo. Eu espero que você goste. Ok. Ok, ok. Hugo, me passa um kitucci. No Melodicy, você seguiu a história de um jovem jovem que você está fazendo em procurando de inspiração. Ah, joguinho de música. Ah, que bom. Ah, que bom. Escute a música calma e descobre as escenas relaxantes de ASMR em uma aventura de exploradoras de estresse. Ah, que bonitinho. Você gosta de música, Fernanda? Não. 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 Por isso, só joga tibia. Vai parar de jogar em breve, galera. Exatamente, exatamente. Ah, urso. Aí, urso. Ah. 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 Esse urso parece uma capivara, hein? Eu achei que era uma capivara também antes, quando passou no momento. Ele fica balançando muito, né? Aliás, vocês sabiam que no Gachi de Mega Man, saiu o Doutor Light e se desviu. E ele tem física na barriga. Ah, é? Sim. Quando ele lançou essa Hadouk, a barriga dele dá uma tendência. Belly. Belly physics. É. Mas isso é Kenon, né? No Mega Man. Porque ele que ensina o Hadouk pro X, né? No X1. Pois é. Sim. Mas eu gosto muito do Tengu, começando a frase. Vocês sabiam que no Gachi de Mega Man... Presuma que não. Presuma que não. Presuma que não. Eu nem sabia que tinha um Gachi de Mega Man. Tem. E ele é mó bom. É? Mas ele é tipo... Você joga as fases de Mega Man com os bonequinhos que você... Basicamente, sim. Basicamente, sim. Com algumas leves limitações de Gachi, né? Tipo, as fases são mais curtas e coisas do tipo. Mas basicamente, sim. Eu vi que tem um desse do Castlevania, né? Agora no celular. Mas não me pareceu muito legal. Parece um asset flip, assim. Que ele mistura arte de todos os jogos. É. Não sei se o do Mega Man é esse. O do Mega Man é legal porque eles fizeram modelinhos 3D novos pra todo mundo. Um monte de boneco. E assim, mó benfeitinho o jogo. Pra caramba. Ó, saiu agora aí, ó. Esse jogo. Desculpa. Tá aqui, Victor. Só tô falando da... Tem essa conferência em português. Alguém sabe isso. Tem na Twitch. Que pra gente o ideal seria Twitch, mas... Não. Talvez... Nossa, que simpático. Outro urso, ó. Três ursos, hein? Eu devia ter apostado no urso. É. Isso aqui virou um jogo do bicho, né? Basicamente. É. É o stream do jogo do bicho aí. Será que a constelação de sapo vem desse jogo? Nossa, que bonito é esse. Eita. Ah, esse aí é aqui. Esse... Eu já tinha visto esse... Nesse do Twitter. Ele é muito bonitinho. Muito bonito. Ah, tá. É verdade. Eu vi um videozinho rolando desse jogo. É Death Stranding, bruxinha? Ele... Bom... É um strange game. Muita gente comparou com o Breath of the Wild em certos aspectos. Porque, bom... Qualquer mundo aberto verde... Hoje em dia as pessoas... Tem grama, né? Tem grama e piano. Aí é... Grama e piano, exato. Gente, é Kiki. Você sai entregando coisas como uma bruxinha. Eu sou o Colleen. Pô, mas muito bonito esse jogo da bruxinha. Esse é o tipo de jogo que eu olho e penso... Não preciso mais fazer de jogo. Já existe o jogo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse aí tá aparecendo no que a Rumble publicou, que é o Wild at Heart. Ah, sim. Não sei se vai ver. É assim, lembra... Lembra um pouco, mas é um pouquinho diferente. Wild at Heart é bastante um Pikmin indie. É bem gostoso aquele jogo. Só a história que é bem Quinzinha do nada. É Tony Bird. Pikmin indie. Ela é ruim do nada? Pikmin indie. É, porque você acha que ela vai ser algo mais... Metafórico, simbólico. E aí é só uma aventurinha meio concreta de... Eu sou o escolhido! Venci o mal, sabe? É curioso esse jogo que você joga em Superfície. Né? Gosto da música. Ele tem a trilha aí do lugar exótico. Alto exótico. Tem umas berinjela ali, eu não gosto. Você não gosta de berinjela? Não. A gente tem o Berinjela na coisa, né? Caralho. Berinjela é chapa até agora. Pô, o Wholesome tá decepcionando muito. Alguém falou que é o Fast 3, mas existe o Fast 2? Caralho. Ah, esse aí o André já não gostou, porque o André odeia a carta. Onde a sua aparência nos últimos anos... De baralho ou de entrega? Carta, ponto. Não importa. Culpa, Lucas. Odeio ambos. Fala. Carta de motorista. Principalmente. O André nunca conseguiu um segundo emprego porque ele odeia a carta de recomendação. Lucas, fala o que você ia falar, Lucas. Eu? Ah, eu não ia falar nada. Eu só ia rir do Heitor comentando da carta. Que pariu, hein? Então pode rir de mim. Vai lá, por favor. Obrigado. A gente vai ter um gostei do jogo de recolhimento e relaxante de recolhimento. Que fofinho! Porra, mas de fato tem muito bichinho, né? Tem um sapo. Ah, não é possível que não tenha um sapinho em mim. Não, não. Eles estão guardando sapos pro sweet spot, gente. Que ruim. O sapo é no horário nobre. É. Ah, animaçõezinha dele comendo. Esse jogo tem uma vibe muito Nekuatsume. Sim. É, total. Nekuatsume é um dos gatinhos com cu, né? Isso, isso. É diferente da realidade. É, da realidade. Esse é um protótipo, focato nas primeiras etapas de desenvolvimento para BIPOC e Criatores. Esse pôster bonito de Celeste ali faz. Gosto muito da Marykish. Quer dizer saudade dela no podcast de Jantui. Ela participou do gente, bom? Ficou muito com o nome da outra vez. Mas aí ela começou a trabalhar na Twitch. Ah, não. Ela faz aquele Firescape com o Dan ainda ou não? Faz, faz. Eu nunca ouvi, é muito longo. Eu nunca ouvi que tem um Dan. Esse é um pequeno, mas impactante que nós podemos tomar para fazer a nossa indústria um espaço mais inclusivo. Onde as ideias boas novas podem flurir. Se você gostar de aprender mais, head over to supportgalaxy.fund. E um sapro posto na verdade. Sim, capiota. Sim, capiota. For Nerida. E aí O cara todo mundo falou que, tchau, com que é isso. Através! 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 Apelou! É que nem no... Porra, não sei porque eu tô me chamando foi tudodo. É que nem no Masterchef. Quando alguém manda, quando qualquer eu já manda. Putz, sai do jeito que minha avó me ensinou. É, é, é. É legal. Interessante, Dan. E logo aí, fernoso. Opa, tô sentindo o vibe sapo, hein? Ah, não. Nossa, mas a floresta é gigante ou a galinha pequena? Acho que é uma galinha pequena. Galinha tem o quê? Acho que é uma galinha muito pequena, né? Acho que é uma galinha muito pequena, né? Acho que é uma galinha muito pequena, né? O objetivo desse jogo é atravessar a rua, né? É, é. É a Chicken Little, vocês viram? Ah! Which came first? The chicken or the egg? Ela tem uma mochilinha. É fofinho. Acho que é. Muito fofinho. É. Nossa, que bonito. Obrigado. Você também é lindo. Um gostininhozinho. Tinha uma capivarinha ali, hein? Ah, é? Cadê a capivara? Eu devia ter apostado mais em guaxininho do que capivara. Mas eu aposto em uma capivara só. Eu sei, mas aqui... Sério? Nossa, é muito bonito. Nossa, a cenourinha tem carinha. Você tira lá e grita. Os vegetais tem carinha e eles são pessoinhas? Você comeria uma cenoura com rosto? No mundo onde vegetais tem face, você moraria dentro de uma abóbora? É tipo morar dentro de um cadáver. Ué, mas no mundo em que eles não tem face, você moraria numa abóbora? Eu tô confuso com a origem. Com mais facilidade. Porque a casa da personagem ali era uma abóbora. Ah, ok. Eu não perdi esse... Sapo, 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 sapo. Um sapo. Alerta de sapo. E a Tiane já falou também é fazendiense. É fazendiense. É fazendiense. É fazendiense. Não sei se teve outro, acho que é um só... É esse tipo de observação astuta que você pode esperar da cobertura. Quando aparece um sapo, todo mundo fica sapo. Sapo, sapo, sapo. E que que é isso esse jogo? Você destrói as coisas. Aparentemente. E o gato, o dono da loja tava curtindo pra cacete, né? É um Galerians do bem esse daí. Estão prontos para descobrir quem você é? Olá, pessoal. Eu sou a Batiste. Uma das co-authores de How to Say Goodbye. E... Essa é a Bruna. Vamos falar com o Sushi. Ela é uma das maiores coisas que a gente vai fazer. Acho que já falaram. É. É o Sushi. Nosso novo jogo de narrative total fala sobre a tristeza. E como lidar com ela de uma forma sensível e sensível. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau. Do The Day Of The Devs. Eu acho que lá o André virou e falou é o sushi. Não, não. O primeiro jogo do jogo. Foi no Day Of The Devs. É muito bonitinho. Eu acho o visual do filme. Bem simpático, né? Sim. É daqueles jogos de puzzle que vai ter um final triste. É. É. O jogo que você falou e apareceu o nome do jogo. Vocês lembram de um jogo índia chamado The Road Last Taken? Sim. Parece ter uma vibe desse. É, é, é. Ah, esse aí já é conhecido aí do Wholesome Games. Nem se você é, tipo, pique nenhum e aí tem os gatos gigantes. Eu não sabia, acho que pra mim era só o gato. Eu não sabia que tinha uma pessoinha. Eu não sabia o que era também. Hora de respirar. Em breve. Eu acho que meu espírito tá um pouquinho na frente de vocês que eu tô vendo por fora. Tem uma pausa, eu vou... Poxa, já voltou, não vou não. Era só pra respirar mesmo. E o Right Back foi tipo, tu não tá lembrando não. O que falou foi respira, não unir. Eu não achei muito comoção esse negócio de parar lá que vai ter pausa e nem tem. Né? É agressivo. Ele tá tendo mais jogo de pássaro do que de sapo, gente. É, é o jogo que você gosta lá, o Dungeon Crawler. Pô, mas tem um sapinho olhando ali na plateia, ó. É verdade, tem dois sapinhos na plateia. Tem uma conta com um só, hein? Não sei. Conta com um jogo de sapo, eu acho. Ó, sapo. Ó, sapinho aí, ó. Aí, ó. Você joga com o sapo, ué. Aí, ó, dois. Estamos em dois, fora os do trailer inicial. Alerta de sapo. Parece o 3D.GameHeroz, né? Essa perspectiva, assim... Pô, eu sempre quis jogar esse jogo, se é beta-gol. Ele é legal. Não confia no beta-gol, ele mente pra você, Lucas. É, não gosto disso. É uma grande coisa, mas divertidinho, assim. É, sim, é. Mas é legal. Tá legal. Se a espada ficar gigante, você gira e mata tudo. Não é. É isso que eu espero de um videogame. Uma espada gigante pra girar e matar todo mundo. Porra. Mas assim, ó. Não é por nada, não. Acho que teve animal em todos os jogos até agora. A regra do whole semester, tem que ter um animalzinho. Merri, ó. Acho que teve um que você não joga, né? Com o animal, que é o da... Aquele que pareceu o animal crossing. Uhum. Uhum. Mas tinha um... Na abertura, tinha um patinho de chapéu andando pela cidade. Hum, hum. Aí, agora tem um... Pássaro e popótamo. Isso aí tem uma vibe... Ó, aquilo era uma capivara, hein? Acho que era. Vai do quê? Night in the Woods. É um Night in the Woods. É um Night in the Woods, mas também em uma cidade pequena. Não é que se passa o negócio. Legal. Não reclamo. Ah, se tiver uma história no nível de Night in the Woods, tá show. Isso é uma pomba médica, é isso? Promete, né? Os temas que ele tá querendo, se propondo a tratar aí, parecem... Parece. Tem suco aí. Pô, dá pra tocar até piano nesse aí. Pô, tem piano e tem drama, hein, gente? Tô sentindo uma vibe meio Breath of the Wild. Parece um pouco mesmo. Oi, esse é o Anonymous Penguin Studio e esse é o nosso game Love Burb. O robôzinho tocando piano, Fê, pareceu aquele... Como é que é o nome daqueles videozinhos lá que você mostrou de música? O Any Music? Parece ele, né? Parece, é verdade? Em Love Burb, você joga como um cachorro de coração. Nossa senhora. É jogo de namorar. Ai, que dança! É rítmico! Caralho, já gostei. Incrível, é incrível. Algumas vezes você não vai. Algumas vezes isso fica um pouco difícil. Os jogos de pássaro estão tendo muito sucesso, né? O pássaro tá em alta também, hein? Tá muito em alta. Eu amei, amei. Achei muito boa a ideia. Ó, sapo mágico. Sapo mágico. É, sapo mágico. Conta. Lerta de sapo. E é a garota estudando, ouvindo lo-fi beats, né? Esse já é o terceiro ou o quarto, sapo? Esse é o terceiro sapo, ó. Parabéns. O terceiro? Eu achei que era tipo o oitavo, já? A gente não tá contando. Ah, ok. É. É isso. Na minha aposta, foi um tipo de seis sapos e duas fazendinhas. Já foi uma fazendinha e três sapos. Obrigada por assistir. Porra, massa essa estética aí, hein? Coffee Talk, episódio 2. Ah, é o Coffee Talk 2. É o episódio 2. Interessante. Eu nunca joguei o primeiro, é legal. Eu comprei ele em uma promoção, mas não joguei ainda. O de ser barista, é esse daí? É que tem o necrobarista, não é? Você tá pensando? O Coffee Talk é outro. Tem o Valhalla também. Não, o Valhalla, eu não conheço. Não, mas eu não conhecia, então é esse daí, não. Pô, é, né? Isso aí é a gimnopedie. Que? Ah, a música? Pera, é o nome da compositora, o nome do estilo? É o nome da peça original, que essa música é um arranjo dela. Entendi, entendi. Aqui tem cultura. É do... Corre lá, Lucas. Não, é pra respirar, eles não... Você tá perdendo tempo, Lucas. A gente tá falando que o criador desse jogo morreu. É, teve uma... Eu acho que um deles faleceu recentemente, sim. É, não sei se é... É que ele não tava trabalhando no episódio, ele saiu e tava trabalhando naquele After Love EP. Aí, ele foi o diretor do primeiro episódio, se não me engano. E aí, ele realmente faleceu recentemente. Ou mesmo, no top of each other. For every decision you make, you'll get a different rhythm or a different melody. And you'll be able to create your own songs with it. But, enough words. Let's listen to some music. Bye-bye! É, é tipo um city builder de ritmo. Que loucura. Que interessante. Parece... Como é o... É tipo a regra do Luminous, porém com city builder. É o Luminous meets townscaper. Esse pessoal deve, é muito criativo, né? Não tem o que inventar mais. Pessoal, faz joguinho aí, viu? Ô, Dada. Molegato. Molegato. Ai, ó. Ai, ó. Quatro, 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 né? Cara, que essa estética play-in Mega Man Legends é tão legal, cara. É total, né? Mega Man Legends é aquele jogo do Dr. Slump. Esse do Dr. Slump é muito bonitinho. Eu acho mais bonito que o Mega Man Legends. Ah. Simpático. Ai, eu acho que isso aí é outra fazendinha. Fazendinha. É fazendinha. Garden Witch Life. Nossa, tem três jogos de... Witch coisas. É isso que eu ia falar, não saiu até um Game Pass agora, Little Witch in the Woods, alguma coisa assim. Sim. O Little Witch in the Woods é do Direct anterior, do Rostum Direct anterior aí também. Eu acho que o World Access dele saiu e tá no Game Pass World Access. Isso. Olha, Fih, alguém ali no chat falando pra gente fazer um próximo jogo com a estética do Mega Man Legends. Será? Olha. Pô, parece uma boa ideia, hein? É. É. É um jogo de Backstreet competitivo? É, acho que é isso. É que mente. Ah, esse aí. Esse aí, eu queria tanto que fosse legal. É, não gostei. Eu não gostei. Eu joguei quando ele saiu. Esse conta. Esse conta como fazendinha, ele conta, né? Não sei se conta. Ele tem a parte de você plantar coisas, tem a parte de Pokémon, mas ele é tão chatinho. É, eu não sei quando que você jogou. Eu joguei, é... Eu não sei se ele já tem 1.0 pra mim. Eu acho que vai. Ah, com data já. É, vai sair. Eu joguei assim que saiu o World Exit. É, eu também. É, eu também. Então, aí eu também realmente não gostei muito, não, mas... Eu já perdi minha pasta, então, porque agora foram três filmes disso. E sabe quando a gente zoou, assim, tipo, ah, isso é meio wholesome demais, é muito... Esse jogo se esforça demais em ser bonitinho, simpaticinho, fofinho, guti-guti, e você só começa a ficar sufocado, sabe? É engraçado. Essa estética... Pode falar, Fih. Por favor. É engraçado que esse jogo aí foi um dos jogos que puxou o Wholesome Games, eu acho. Total, ele era muito... O Wholesome Games existe muito porque esse jogo aí existe. É, ele começou a aparecer na época de E3 mesmo, né, em conferências e tal, e aí... Acho que 2020... Ele apareceu ao longo de alguns anos, né, no Super Cup, e eu pensei, nossa, esse jogo aí e tal. E foi bem isso mesmo. Essa estética me lembra, tipo, aquelas propagandas do Google, assim, eu acho. Acho que enjolei um pouco. Ele teve toda a polêmica de quando o jogo foi exclusivo da Games Store, e aí brigaram com o desenvolvedor, e o desenvolvedor respondeu umas merda também. Qual a lindeza de internet de sempre? É, teve essa treta aí mesmo, é verdade. Nossa, isso tem tempo já, né? É. Confirmado, o Gamecube é Wholesome, tava ali um Gamecube do Wholesome Games. É, tipo, ele é cubiquinho, roxinho, palco, contigo roxinha. Cubos, cubos são Wholesome, é uma forma, de forma geométrica, inerentemente Wholesome. É, o pôster ali dele só tem bolinha. Você não acha que o cubo é... O cubo é verdade. Oi, o cubo é o Voxel, é o Voxel Game aí, é o Minecraft. É um sapo ali, ó. É um sapo. Pô, a lenda é de sapo, hein? Oi? O que foi? O Inter me xingou de novo? Não, nunca. Eita, esse jogo é o... Dwarf Romantic. Ah, lembrei mesmo. É, esse mini, eu acho que é o minigame dentro do jogo, isso, eu não sei. É, no mesmo esquema do Dwarf Romantic, um jogo que lançou no comecinho desse ano. Tem uma tela azul no jogo, gente, meu Deus. Tá aí. This is fine. Só as tesouras. Tesouras. Sapo! Sapo pra caralho. Foi esse? É o quinto sapo já? Eu acho que é o quinto. O quinto sapo. O nome do estúdio, eu acho que ele passou ele para o Fog Games. Rico, quem tá falando o Recoms é um sapo. Na verdade. Putz, eu não vou acertar, vai dar muito mais do que cinco sapos então. Ah, mas era pelo menos cinco sapos, não? Não, tinha que ser o número, o número certo. Porque a Tiana importou um a mais. Eu ia falar isso, o nome do estúdio é Frog Vibes. Frog Vibes. Não, e é muito assim, né, eles, se fizeram um jogo que não tem um sapo depois, isso é meio chato, né? Isso é um personagem famoso, mas parece uma capivara sozinho. Não parece toda uma capivara, não. Eu nunca vi uma capivara. Eu não sei que capivara assim você tá usando de referência. Aquelas branquinhas de bípedes. Ah, sei. Que moram no Mooming Valley. Esse Mooming, ele é tipo... aberto assim, como é que fala? Todo mundo pode fazer coisa com ele ou... Eu acho que não, eu acho que ainda não. Eu acho que não, também. Porque é muito antigo, né? É tipo dos anos 40, 50, né? Olha aí. Gente, como é que é a palavra? Eu falei que é aberto e todo mundo pode fazer coisa com ele. Domínio público. Domínio público. O favor familiar tá muito ruim. Talvez quando derrubarem o Mickey em breve, vire. Não sei. Se, grandes se derrubarem o Mickey. O Mickey, a gente vai poder fazer... Jogo de terror do Mickey em breve. Durstinho Puff já pode, né? Não, não. Sim. Sim, então, até fazendo um jogo de terror Durstinho Puff já. O jogo não é o filme. O filme? É o filme. Que ele é um serial killer, uma coisa assim? É, uma coisa assim. Durstinho Puff pode, desde que você não, sei lá, põe a camiseta vermelha nele e faça ele dizer... Ô, droga. Durstinho Puff fala isso, né? Não, é o... É o... É o bizonho, né? É o bizonho. É o bizonho. Cara, você tá xingando o bicho, não é o jumento, o bizonho. O bizonho. É, não, eu sei que o ursinho Puff não foi inventado pelo Walt Disney. Eu estou ciente disso, só mencionei que sim. Esse jogo eu não gostei muito, sabia? Não. Eu ouço dizer que ele melhorou bastante, assim, depois. Ah, é? Ah, é? Não chega. Tem um Among Us no... É. Nossa, sim. Tem um Among Us no jogo? Não entendi. Tem uma skinzinha de Among Us. Ah, tá. Foi o que anunciaram ali. Vamos ver. Baleia. Windfish. É. Olha aí. Tem alguns jogos repetidos, né? Com a... Que a gente acabou de ver. Uhum, sim. É, isso que eu ia falar. Apareceu... E... Olha, é tipo o final da revista Mad, né? A reverência. A reverência. Nossa, gostei, hein, pô. Que maneiro. Legal. Nossa, muito legal. Eu lembro que tinha na revista da Recreio isso aí, também, de ficar dobrando e fazer as imagens. Nossa, é muito lindo. É, nossa. Eu curti, hein, curti. É. O meu cérebro expandiu três tamanhos aqui agora. Na verdade, um cara de jogo puzzle com coisa triste. É, o final vai ser triste. Ah lá, ixi, essa história aí tá... Normalmente, quando o jogo de puzzle tem história, é triste, né? É? É porque quem gosta de puzzle é uma pessoa triste. Olha, olha. Eu sou... A prova disso. Paper treasure. Muito maneiro. Muito legal, sim. Ó, tem uma demos aí. É? Olha aí. Eu gosto muito do Lucas animado com demos. Ah, eu gosto. Nossa, eu... Depois do... Solitaire. É. Depois do evento da Devolver, eu fui lá jogar o... Anger Fitch, o... E o Cult of the Land. Estão muito bons, inclusive, os dois. Hum. E é engraçado que mais uma pessoa com chifre, né? Tinha um outro jogo lá que tinha umas pessoas com chifre. Era o Coffee Talk, não era? Que tinha gente com chifre. É, isso. Para o capítulo 2. Pra ser bolsa, ou se o jogo tem bichinho, ou tem gente com chifre. Se for bicho com chifre, então... Explode. Tinha um sapo lá que tinha chifre. Sapo colorido lá. É aquele jogo de fazer arte. Passport 2. É, Passport 2 é... Nossa, que coisa. Agora ele é um jogo mesmo. É um jogo lindo, né? Porque antes ele era muito um protótipo só, né? Nossa, tá muito bonito. Nossa, tá muito bonito. Gente. Sim. Passport 2. Eles perderam a oportunidade de chamar de Passport 2, né? Vai, Lucas. Agora vai. Agora dá. Não, eu já fui. Eu fui quando tava passando o jogo do sapinho, que apareceu várias vezes. Ih, mas você não levantou nenhuma vez. O que isso quer dizer? É. O que é que eu sou? O que é que eu sou? É um jogo de mensagem baseada, anônimo e confidencial emosional support hotline. E é criado especificamente para a comunidade de jogos. Porque somos gamers e criadores e queremos nos ajudar. Então, como funciona? Bem, você nos texte e ouvimos. Nossa hotline é 100% anônimo. Nós podemos falar sobre tudo, o que você precisa, e só o que você quer. O jogo de ensino de harassment hotline é uma resursão inclusiva para qualquer pessoa, não importa como você identifica. Se você sentir que você precisa de suporte emocional, você vai lá agora, por tecnicar o suporte para 23368, e os nossos respondentes qualificados serão disponíveis para o seu trabalho. E o que você precisa de suporte, e as pessoas escrotas chegaram lá e só ficavam mandando merda para as outras pessoas. Será que isso aconteceu? Eu lembro só que algumas coisas... Sapo! As pessoas estavam sendo genuínas. Ou é uma tartaruga. Agora é um sapo! As pessoas estavam sendo genuínas, mas era, às vezes, muito pesado. E eu ficava até meio mal assim. Eu não sei o que responder, porque é muito sério isso, Durkin. Eu lembro de ter entrado uma galera de racista, umas paradas assim, e ficar mandando essas merdas lá. As coisas estão muito grandes. Esse jogo aí do sapo, ele tem combate, assim. Ele é um Zelda-like, com um sapinho bonitinho. Acho que é por isso que aí gera um pouco essa contradição do possum game, sabe? Porque o Hyper Light Drifter é um jogo que é muito parecido com esse. Durkin, eu acho que esse é meio perturdo, na real. Mas, enfim, o que define o jogo ser Rolson, mas só ele torçar aqui no físico. É quando você mata os inimigos com amor. Aí ele é Rolson. A gente viu que ele é só ter uma mão no jogo. Eu sou o capitão dos inimigos amor, aqui ó. Isso. É, inclusive, vocês repararam, esse é o primeiro jogo que tem combate que apareceu? Eu acho que sim. Talvez. O Uplets apareceu e tem combate, né? É, o Uplets. É, o Uplets. É, o Uplets. É, mas é dança, né? Ok, ok, ok. Tá muito charmosinho esse jogo. Tá, tá. Aí, mas é, tá no start. Aí, é golpe. É golpe. Ixi. Ixi. É verdade, o joguinho, aquele joguinho lá que a arma é o sapo, é uma arma que é o sapo. É verdade. Mas você mata ou só puxa as coisas com a língua? Não, tem inimigo também. Eu lembro que tem inimigo. Tem quase certeza que tem inimigo também. Inclusive, eles morrem sangrando. É, se você tomar um tiro com uma arma no formato de um sapo, você tem que ficar feliz. É. É. Esse é o conceito de matar com amor. É levar, tipo, atirar em alguém com uma arma que é um sapo. É, não sou, enfim. O Shadow Drop agora? Acho que sim. Porque até, sei lá, semana passada, ele não tava sem dados, sem nada, até onde a gente tinha visto. E aí, ó. Aí, ó. Matar com amor. Falando em matar com amor, instruir com amor. Fantástico. Incrível. Legal. Esse efeito sonoro do vídeo, né? Isso parece muito uma ideia, só que o Peter molidou, teve. É. É. O Zé Lede. O nome do jogo é Wholesome Out and About. Peraí. Nossa senhora. Investiram pesado aí no Wholesome. É o jogo original da linha Wholesome Games. Isso. É o truque pra você aparecer nos eventos. O próximo jogo vai se chama Summer of Gaming Party. E fazer remédios herbales que você pode vender no mercado de agricultura local. Vou fazer um jogo aqui chamado Xbox. D-X-Box separados. Que lugar ruim você botou essa poltrona? Zero noção de decoração. Cacete, sapo no céu. É a história do sapo que iria para a festa do céu e se escondeu no violão. Ok. Você está dizendo que só nesse jogo usam três sapos. É o fundo do baú essa história. Mas não é o que eu, viu? Não sou só eu que conheço essa história. Essa é a minha vó me contada. Eu conheço. É meu pai contava antes de eu dormir. Essa história. Eu achava que ele tinha tirado da cabeça deles. Mas também tinha a aranha no céu que não é o Wholesome, né? Eu quero dizer aqui. Depende. Mas tem aquele joguinho. Tem o joguinho lá que é Wholesome Games. Que é da aranha. Que é o de jogar as teiazinhas lá e tocar elas igual um musiquinho. Aranhas ganham uma reputação muito mais negativa do que elas merecem. Aranhas podem ser bonitinhas. Jamais. É o Mineirinho? Ah, eu ia falar gauchíssimo. É o 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 spin-off do Mineirinho. É outra região. É o arquinimigo. É o protomém do Mineirinho. E tem o cantal vermelho. O cantal vermelho. O que é amarelo? Ah não, ela chegou atrasada e o coelhinho foi embora. É um jogo isso? Não, não, não. É só um... É só pra uma animaçãozinha. Eu demorei pra entender também o que tava rolando com esse... Pra continuar aí. É a arte daquele cara que desenhou a Mikannn? O cara que desenhou a Mikannn? É o... Ko Takeuchi. É o... É o Ko. Não, acho que não. Eu me lembro o estilinho dele. É, eu me lembro, eu me lembro. Aparece mesmo. Muito bonitinho. Só pra mim começou a dar uns... A arte do WarioWare. É o mesmo artista que eu tava me referindo. Eu só tinha esquecido o nome dele. Aqui tá normal, Lucas. O que que pegou pra você? Não, tá quase só cortar o áudio, mas talvez só... Minha internet deve tá dando umas osciladas mesmo. É, eu acho que é mesmo. O Gaúcho Simulator, sabe? No sul, no Rio Grande do Sul, ele é só simulator? Simulator? Será que vai ter duelo de chula? Vocês já viram um duelo de chula? Não sei se estamos pensando na mesma coisa. Chula? Não, não, não. Chula é tipo b-boy gaúcho, tá ligado? Eles vão dançando em cima de uma lança. De uma literal lança. E não pode encostar na lança enquanto eles dançam. E aí, tipo, vai um... Ela tá no chão ou tá de pé? Tá no chão. E aí, eles dão umas pirueta de joelho. Tipo, eles foram com o joelho e dão uma pirueta no ar, assim. Não, vocês vão entender. A gente pode assistir depois. Não, não, não. A gente pode. A gente pode. É tipo um slackline gaúcho, assim. Só que mais hardcore, assim. Só que a energia é de batalha de b-boy, assim. Como mais hardcore do que slackline, slackline é a coisa mais radical da festa. Não, é verdade. É difícil, mas... Rádio Rocks slackline, não é verdade. Esse... Esse We Are O FK, eu tô bem curioso pra ver. Pra... Quando ele sair, de fato. Os trailers têm sido divertidos com eles, fazendo referência aos eventos nos quais eles estão, de fato. Alguém falou que a pessoa que tá fazendo aí o Gaúcho Simulator é do Brasil, de Porto Alegre, parece. Faz sentido. Tampou. O crossover com mineirinho tá mais fácil do que nunca, de repente. Só falta agora, tipo, um mascotinho de cada estado brasileiro, assim, né. Depois fazer Smash. O Paulistinho vai ser muito insuportável. Vai ser o Moça, né. Sem dúvida. Vai ser pior que o Katarinicezinho. O Carioquinha, imagina o Carioquinha. O Carioquinha vai ser massa. Esse jogo é Fazendinha? Fazendinha, acho que sim. Acho que apareceu mais alguns Fazendinha, talvez. É, não. Acho que isso é o quê? Terceiro corto de Fazendinha? É, a gente subestimou muito, né. O sapo e a Fazendinha. A gente subestimou Fazendinha e Sapo, teve muito mais. Mas acho que se você mexe na terra e corta a árvore, já é Fazenda, né. E o... Os sapos passaram os ursos, assim, pra caralho. É, é, é. Tem que... Enganou no começo ali, tipo, ah, foi alguns ursos, mas foi... É aquilo que eu falei. Foi que nem a Fernanda disse, é, que é, o sapo é... É o Prime Time. É o da Sombra lá. Não é o da Sombra, mas você é um sapo na Sombra. É, na Sombra. A Sombra do Sapo. Esse parece bem legal. Parece muito legal, mas... Esse passou no... No Day of the Devs? É, alguma coisa ele passou. É, no primeiro dia teve alguma coisa dele. O carioquinha vai ser durado pelo Casimiro, porra. Imagina. Olha lá no chat. Foda. Não, é o Casimiro, assim. Um modelo dele do Casimiro. Com a camisa do Vasco, assim. Gato tomando chá, já gostei. Esse gato parece aquele do aplicativo lá, eu acho que é o Tom. Vocês lembram desse aplicativo? Não. Bom? Do Tom Jérgio? Não, desculpa. É muito... É muito curses. É açúcar no chá, gente. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Mas tem sempre os elitistas aqui, né? Pra reclamar com... Porra, mano! Eu tomo 100, mas deixa quem quer botar o que quiser no próprio chá. Deixa não. Deixa não. Mandei no chat ali. Ó, jogo de triangular mapa com régua. Eu já tô, olha... Eu não sei porque eu adoro triangular coisas em jogos. E eu nem entendo como triangulação funciona. Miasma tá light, marca. Miasma. Miasma, né? Eu mandei no outro chat ali do Discord de um gato que eu achei que parecia. É o Tom Rintón. Ele é muito cursed. Percy vai construir um relacionamento com seu próprio jogador. Descobrir o verdadeiro significado da família. Outro sapo. Outro sapo. Outro sapo. Caraca. Ô, gente. É normal ter tanto sapo assim. A gente só tá reparando agora. Então, é. Nunca dá pra saber. Realmente que tá uma parada com o sapo. Porque quando a gente começou a comparar, é que tinha muito jogo porque você jogava com o sapo, né? Mas a gente tá vendo que tem muito sapo no... Sapo. Não, mas eu acho que é aquilo que a gente tava falando, assim. Tipo, quando eu falei, ah, é o grupo do Facebook lá do sapos. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Tipo, as pessoas pensam nisso. Putz, vou fazer um jogo que vai conseguir viralizar nesse grupo e tudo mais. É tipo... Hoje em dia eu sinto que as pessoas fazem muito isso. Já faz o jogo. Coloca uns elementos no jogo já pra virar meme pro pessoal compartilhar. Do mesmo jeito que tava tendo com o pássaro. E eu acho que agora tá diminuindo, mas... É que não! A carícia é a cachorro, né? Isso, é. Tinha um jogo ali que era não sei o que, Burby. Escrito igual a um meme. É, o pássaro tem o Burby, né? E aí tem o sapo. Eu acho que... E é isso. Eu acho que se pá, o sapo tá em alta, assim. Tá subindo, tá... Tá indo pra festa no céu, né? Se pá, esse ano é o ano do sapo. É, vão capitalizar o máximo no sapo antes que ele comece a cair. A gente tem alguns temas já pro evento desse ano, que é sapo, espaço, terror espacial, NFT. Isso. Eu nunca tinha visto, né? Esse cigarro fazia muito coisa. É muito caro. Ah, nossa, que coisa está dura. E aí aqueles gatinhos me lembraram desse gato aí. Eu fiquei meio assustada. É um lugar que todos os ideias podem flores. Se você gostaria de aprender mais, você pode visitar SupportGalaxy.fun. É, tem que mudar pra nossa, cara, aqui. E eu acho que... Tem o negócio do sapo também, que o sapo é um animal bonitinho que não tá saturado, igual, por exemplo, gatinho. Sim. Agora tá saturando, eu acho que pá. A Joaninha... A Joaninha não tá saturada, assim. Não. Não. Eu fui tentar comprar a Joaninha recentemente, mas o foda é que só vendem umas caixas com umas 300 por 200 reais. Eu achei esse momento incrível, que o Heitor, do nada, chegou no Telegram e perguntou Oxi, você sabe onde eu compro Joaninhas? Eu achei que era meio, tipo, será que é alguma gíria que eu não tô entendendo? É, tipo, drogas, né? É, assim que eles tão chamando hoje em dia. E eu achei que o sushi... Se alguém saberia onde comprar Joaninha, eu achei que seria o sushi. É, tipo, essa é a pergunta. O Medicare não falou, vende Joaninha? E essa foi a primeira... Vai no parque e pega uma, vem lá, tá ligado? É, não compre a Dot. É, exato, exato. Então, se alguém quiser compartilhar, porque eu não preciso de tanta Joaninha, assim, e meu contato só vem de Joaninha no atacado, né? Então eu preciso alguém rachar Joaninha comigo, eu aceito. Mas o Heitor queria, porque ele teve uma infestação de pulgão nas plantas lá da casa dele. E Joaninha come pulgão. Exato. E eu queria saber disso, porque as plantinhas que a Thalissa tava plantando no outro apartamento, deu pulgão e morreu tudo. Deu pulgão e tudo. Se ele soubesse isso, ele tinha que correr atrás de uma maneira também de... É Tenebrio que você falou que acha que come também? É Tenebrio vira besouro. Mas eu mostrei, eu acho Tenebrio lindinho. Eles é um vermezinho mó bonitinho, depois viram um besourinho simpático, compridinho, mas a Nina olhou pra cara dele e falou, não, não, hoje não a Nina ou nada. É, eu e eu gosto de besouro, então, pra mim tá de boa. Alguém tá falando ali que meteram um jogo de terror no Wholesome, né? Porque parecia um Duk Duk Literature Player. É, então, mas eu acho que era só um jogo de namorar mesmo, sei lá. Pô, mas eu fico pensando, alguém tinha que fazer um jogo e, tipo, esconder pra caramba que é de terror e passar no Wholesome Games, assim, pegar pra todo mundo surpresa. Nossa, isso aí, isso aí ia ser uma shitstorm tão grande. Nossa, isso aí ia ser muito bom. Ia ser uma shitstorm tão grande, tão grande, tão grande. Ia ser maravilhoso, ia ser maravilhoso. Eu nunca tinha o Peter, assim, conhecendo a internet. Que aí é a dica, quem quiser causar uma treta muito grande no Peter, fita isso. É, não, aquele jogo lá do arma sapo, lá, e depois o sapo mata todo mundo e, tipo, vira um sapo ultra realista, gente. Bem, Gatina. Era Frog Fractions o tempo todo. É, isso. Nossa. Cara, imagina ele ainda não ser um novo Frog Fractions. É um... É um precursor, né? É, 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 é. É, eu não ouvi ninguém falando, nossa, um demo. Aí eu olhei pra câmera, o Lucas não tava ali. Ah, tá, faz sentido. Mais gatinhos. Fazendinha isso aí, não é? Parece. Parece. O que vem você vai ter sapinho nesse. O gatinho está fora de moda, já. Mas vou dizer, assim, é... Baixo também é uma coisa que eu já tô tendo dificuldade de diferenciar alguns dos jogos que apareceram, porque é muito gatinho, muito sapo, muita fazendinha. Eu... Tá precisando de mais um shooter militar. É, tipo, um sapo cortar a cabeça do gato, assim, ô, esse eu vou lembrar. É, 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 é. É o Happy 3 Friends aí do Wholesome Games. É. E quem levou o Happy 3 Friends? Ainda existe? Acho que não, acho que só não fizeram mais. Mas no YouTube se acha tudo. Ah, sim. Ah, tinha esse jogo no outro dia. É, e esse jogo é antigo também, não é? O de derrubar coisa com o gato? Não, não, não. É outro jogo. É o que você... A casa e o gato se atrapalha. É, que parece muito legal, senhor. É a coisa menos Wholesome do mundo. Nossa. A gata da minha irmã derramou. Derrubou a TV dela, cara. Caralho. É freebroncozinho, né? Mas é um gatinho fofinho, você tem que achar que é Wholesome. Não pode reclamar, não. Ah, esse era o little to the left, Token. Oi, eu não consegui ler, foi muito rápido. Concordo, nós fomos levados para Cocopa's Atlas para continuar o desenvolvimento antes do ano. Que coisa? Cocopa's Atlas. Cocopa's Atlas. Cocopa's Atlas. Olha, gatinho fazendinho. Gatinho explorador, né? Gatinho latifundiário. Eu gosto do visual meio... bizarramente realista. É, meio maquete, né? Meio tilt-shift, talvez. Não sei. Falando de o jogo meio maquete, se chegaram a ver o novo jogo da Manita, do pessoal do Quixx. Não, não. É, eles anunciaram um jogo novo que é de uma equipe meio que nova dentro do estúdio e vai ser o primeiro jogo que vai ter fala, vai ter um narrador e eles estão fazendo o primeiro jogo 3D. Aí eles fazem primeiro uma maquete, capturam e depois botam no jogo para fazer o estilo visual deles. Está muito legal. Quero, quero ver. Aquele RPG lá do Herulabu Sakaguchi, né? Que saiu por enquanto só para a Apple Arcade, tem isso. O que é a maquete? O Fantasia. O Fantasia, né? Eles fizeram umas maquetinhas e usaram como cenário. É. Mas o da Manita, o último deles eu achei bem ruinzinho. Raptime, eu acho. Eu acho que só happy. Eu achei bem ruinzinho. Eu joguei o Quixx o último, eu achei bem legal. O Quixx é bem ruim. Mais fazendinha. Essa é Zelda. Essa é Zelda. Acontece muito essa coisa dos jogos começarem a parecer todos os mesmos. É. esse ano para o Steam, Nintendo Switch, Xbox One, e Xbox One. Ah, é tipo... Chapa, eles não estão por dentro das trends. Ah, é tipo... Dá pra ir na minha cabeça. Mas antes de irmos. Se alguém falasse, putz, é aquele jogo lá de bichinho, de construir uma vilinha. Passando Wholesome Games. É por isso que o Lucas sabe de tudo. Ele só finge, né? Ele pega esses dispositivos maiores e ele acerta, ó. Sacanagem. Trem. Trem tá sempre na moda, né? Trem é legal. Algum? Algum terror, né, Tengu? Oi? Uma trem bom. O trem é uma trend aí que eu queria que pegasse mais. Mas vai ter até aquele trem de terror lá, né? Aquele que é o que ele pareceu. É, sim. O Chuchu Charles, né? Podia pegar essa trend aí na vida real, na real. De trend de rosto? Então, os sapos, é, é. Mais um sapo. Eita, nossa. Tinha o pássaro de skate, agora o sapo de skate. Porra, e não teve uma capivara aqui? Porra, é assim. É, não teve uma capivara. Já passou a época da capivara, já. Então, é que teve trailer do Relic Hunters Rebels outros dias e lá tem capivara, mas hoje não passou. Mas o... É que ele tem dinheirinho, né? O Relic Hunters ficou muito tempo em desenvolvimento, né? Então, ele já tá atrasado nas câmeras. Trend capivara, né? Eu odeio quando eu vou acampar e tem um monte de mamadeira. Eu odeio quando eu vou acampar Brad and Fred. Uau. Poxa, é meio legal, hein? O Ice Climbers. É, o Ice Climbers. É aquele dos últimos capítulos do Brothers, a Three of the Sun. É, não, é o jogo do Knuckles, do Knuckles Chaotic. Especialmente se for dois jogadores, melhor ainda. Mais gato, gato, fazenda. Kit Builder. Nossa. Tá escrito Meow no lugar do Rec, gente. Tô querendo dizer. Esse é VR, parece? Caraca? Não sei, não deu pra ver. Mais gato. Tem uma tartaruga aqui ou não tem ver? Tem uma tartaruga melancia. Mas é um gato. Tartaruginha! André, se acabar agora as duas e meia, eu acabei de descobrir que tem um outro showcase indie às duas e meia. Se quiser que eu deixe o link ali no chat. Ok. Às vezes, será que eles passam no mesmo canal? É, vamos continuar vendo. Talvez eles já emendam. Eu vou deixar ali de qualquer forma caso não passem. E caso acabe as duas e meia mesmo, né? É bonitinho. É porque parece que isso é pra encerrar, não parece? Acho que eles até falaram que é quase a hora de acabar. Hello, good boy. Nossa, que legal. Alguém comentou no chat que tem o Future Games Show e o Future Half Play. Pra mim, esses dois eventos eram a mesma coisa. É, então. Esse... Eu também... pra mim também era a mesma coisa. Eu vi que o Future Half Play é outra coisa e depois tem o Future Games Show. É, o Future Games Show é às quatro, né? E aí, talvez antes tenha esse outro aí. Aí eu vi que tem umas publishers confirmadas tipo a Fellow Traveler, a Rumble Games, mais de duas, três que eu não me lembro agora. Sapo. 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 Nossa, foi... Tem uns dez sapos já? Não, acho que passou. Eu acho que passou. Tem nove sapos, eu acho. Onze? Caramba. Isso é um sapo. Aquilo era um sapo, mas gostei dele. É muito sapo e muita fazendinha. E cartinha, eu achei que ia ter mais, mas tá tendo bastante também. Cartinha. É. Mas menos do que eu esperava. a gente fala que tem essas trends aí do sapo, mas os jogos todos, assim, eu acho que o nível dos jogos tá muito massa, assim. Não, sim. e o Gareth no geral. É, como o Heitor falou, eu acho que a crítica de outros anos também, às vezes é difícil guardar todos os jogos, porque muitos tem temáticas parecidas e... E não é nem dizendo que eles não têm suas particularidades, mas é que é difícil um atrás do outro manter, né? E no trailer, né? Você tem essas particularidades. Eu acho que nesse formato é difícil de mostrar o que, tipo... Uma coisa que eu fico... Não, pode falar, Tiago. Não, pode falar. É que eu fico meio assim, aí eu não sei se é a curadoria do Rolson Games, mas tem aquilo que eu falei mais cedo, de que esses eventos são muito legais pra mostrar, assim, uns jogos de indias que não teriam espaço em outros eventos. Sim. Mas, tipo, um jogo pequeno, assim, que não é um jogo de fazendinha de bichinho, aí eu sinto que talvez fica cada vez mais difícil de ter espaço pra eles, não é isso? Não dá pra tirar alguns jogos de fazendinha daí, colocar coisas mais ali. Eu acho que eu vou colocar uns bichinhos e uma fazendinha no meu jogo porque talvez, assim, ele apareça no Rolson Games. E, às vezes, é foda porque... Justamente, tipo, eu entendo por que que, né? Não é a temática da parada, mas essa temática agrupar todos esses jogos que acabam sendo parecidos acaba, como a gente falou, misturando tudo, né? E aí, o difícil é, às vezes, lembrar de cada um quem era esse jogo aí. É, engraçado que esse jogo aí parece bem mais original do que vários que tiveram mais atenção. É, não, eu aposto que vários desses, se a gente pegar pra jogar, a gente perceberia que, ah, não, isso aqui é bem diferente um do outro, né? É porque, além de tudo, tem isso, né? A quantidade de jogos que o Rolson mostra é bem alta, né? É, essa montagem no final, aí... Vários jogos que eu tava aparecendo aí que, pra mim, né? Talvez pudessem ter entrado no lugar de outros, mas você vai saber também. É isso. Não tinha sapo, né? Tem bastante bruxinha também, né? Bruxa, né? Bastante bruxinha. Uma coisa que eu tô curiosa pra ver como que vai afetar todos esses jogos é a questão do Game Pass, porque, assim, por detrás das câmeras tem se falado muito como que o Game Pass virou, tipo, a nova Steam Greenlight dos indies, assim. Que muito jogo índio tá sendo feito já pensando pra entrar no Game Pass. E é um negócio que surgiu muito do nada, porque, por exemplo, com o Uncited, quando a gente começou a fazer, a gente nem sabia que o Game Pass existia. E a gente deu muita sorte de conseguir entrar, mas tá saturando, assim, muito rápido. A concorrência tá ficando, tipo, daqui a algum ano vai ser muito mais difícil de entrar. Sim. E eu fico curiosa pra saber quais desses jogos vão conseguir entrar, se talvez seja ruim ter esse tanto de jogo do mesmo estilo, que aí, sei lá, o Game Pass não vai querer colocar 20 jogos de fazer guia de bichinho, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão tentando dar uma investigada, assim, em dados pra ver se o Game Pass já tá afetando de alguma forma, mas de maneira geral, pelo menos com as pessoas que eu conversei, parece um pouco cedo pra fazer qualquer forma de correlação ainda, exata, né? Mas é um receio, acho que muito honesto e real de se ter, mesmo. É, mas toda nova forma de distribuição, assim, que beneficia um certo tipo de jogo, ou, né, um certo tipo de como fazer o jogo, ele acaba guinando outros jogos pra esse formato, né? pra cumprir certas exigências de um gosto específico, sei lá. A gente esquece, né? Mas a maneira que as pessoas têm pra acessar a obra muda a obra em si. Total, tá? Jogos conectados no arcade tinham um design específico. A partir do momento que você tem consoles caseiros, você tem um design específico. A partir do momento que você tem celulares, você tem um design mais forte específico, né? É, e o Game Pass, eu sinto que ele traz, assim, uma... É aquilo, é muito cedo ainda pra dizer, mas eu sinto que muitas publishers, principalmente maiores, assim, que estão muito preocupadas em otimizar o lucro, ele talvez traga uma filosofia meio do jogo free to play, assim, porque você sabe que a pessoa não vai pagar muito pra acessar seu jogo, então, talvez, se você colocar ali um monte de microtransação, vai ser mais fácil da pessoa comprar, sabe? E... Só que eu não acho que isso vai afetar os jogos indies, porque, geralmente, o pessoal indy não tá tão, assim, a fim de otimizar os lucros nesse nível. Então, a minha expectativa é que os jogos indies não vão ser muito afetados, talvez seja uma coisa mais pra gente perceber nos jogos AAA, principalmente, sei lá, esses jogos que já saem direto no Game Pass. É que nem no Steam, quando começou a aceitar refund com um máximo de duas horas, né? E meio que... Não foi um problema, né, super grave, assim, de acabar com esse tipo de jogo, mas desincentiva, né, você fazer um jogo mais curto, um jogo de uma hora, uma hora e meia de duração, assim. Tem dev que parou de fazer jogo por causa disso, tipo, a pessoa não, porra, não tem como mais eu vender meu jogo na Steam, e a Steam é a maior plataforma. Exato. Mas isso é uma coisa interessante do Game Pass foi isso, né, de que ele tirou um pouco da Steam, assim, do topo das lojas, porque, inclusive, a gente tava falando mais cedo, acho que foi em off, que vocês falaram que vocês tinham visto aquele meu tweet meio um pouco triste, com as vendas do Onsited, mas é porque tá mudando muito, assim, às vezes o jogo não faz tanto sucesso na Steam, mas aí tem muita gente jogando pelo Game Pass, e tá muito complicado de saber qual que é o indicativo de sucesso do jogo, porque o Game Pass, mesmo pra gente, assim, que é dev, a gente não pode falar muita coisa, mas é um negócio muito fechado, a Microsoft não divulga muito, e é claro que isso dá muito poder pra eles, né, porque ninguém sabe o que tá rolando lá, e só a Microsoft sabe quais estilos de jogos estão fazendo sucesso lá. É, eu tenho a impressão que a própria Microsoft não divulga justamente porque os acordos são diferentes com diferentes jogos e tamanhos de empresas, assim, desde... a gente sabe, ou pelo menos já me foi contado que você tem desde alguns acordos que pode variar de acordo com o sucesso de downloads que o jogo no Game Pass tem, e eu já conversei com gente dev indie que por conta do Game Pass o jogo já saiu sendo lucrativo, por conta da grana que a Microsoft pagou já direto ali, assim, então... Tem uma matéria na Eurogamer que fala bem disso, tipo, se não me engano, algo como Vermintide 2, que é um jogo meio... não é necessariamente como serviço, mas é um jogo que é muito sobre a galera continuar jogando o tempo todo, né, que é online tal ou tal. Então, o acordo nessa matéria da Eurogamer fala que meio que jogo a jogo, tipo, não é um acordo só pra todo mundo, varia de jogo pra jogo. Então, o Vermintide ou o Descenders, que é daquele da No More Robots, que são jogos que a ideia é tu continuar jogando e não só jogar uma vez e zerar, talvez o acordo seja um pouco diferente, varia muito de negócio... Então, isso que tu falou, Heitor e a Tchani também, de às vezes, tipo, ah, às vezes é uma mala de dinheiro, assim, ou às vezes não. É o que o Spencer chega com uma mala de dinheiro ali na sua casa. É, tipo, beleza, tu tem o valor inicial, mas mesmo com... além do valor inicial que tu é pago pra entrar no serviço, também vai mudar de acordo com a quantidade de pessoas que você tá jogando, né? Então, eu imagino que ele tem esse lance de jogo a jogo e tal, e realmente é um... isso com certeza afeta a indústria como um todo em questão de desenvolvimento. É, aí alguma coisa... Tem essa coisa interessante de ter tirado um pouco com esse quase um monopólio aí da Steam. Mas aí é ruim porque agora vai todo mundo fazendo as coisas nas regras do Game Pass. Mas, talvez daqui a um ou dois anos, quando tiver, sei lá, o Game Pass da Sony, o Game Pass da Nintendo, eu acho muito difícil de ter o da Nintendo, mas quem sabe... É, o da Sony sai semana que vem, né? O Plus. É que já saiu em algumas regiões e aí sai semana que vem. Tanto que o... Aquele jogo do gatinho, o Stray, sabe? O Stray vai estar no nível intermediário, não é? É, vai estar... Vai estar no Estre e no Premium lá, já vai estar, tipo, no lançamento mesmo, então... Porque se todas as plataformas tiverem um negócio desse, vai ser, tipo, como se todos os jogos fossem em Uki Free-to-Play pro desenvolvedor, assim, sabe? E aí... É... Eu acho que isso interfere muito em como os jogos são desenvolvidos. Mas, novamente, eu acho que isso não vai afetar muito os índios, porque eu sinto que os índios muitas vezes só fazem o que eles querem e se der pra fazer o próximo jogo, já tá bom. Mas... Vamos ver nos outros tipos de jogos, né? É aquilo... Ah, perdão, pode falar. É... Eu acho que, no geral, assim, talvez não vai afetar tanto, mas eu sinto que rola um pouco essa... Essa pressão coletiva, assim, sabe? Tipo, o landscape todo muda e aí afeta até os jogos indie nesse sentido de que, sei lá, ah, tá todo mundo fazendo jogos meio desse tipo, então... Tá uma homogeneizada, né? Assim... É, tipo, puxa um pouco na direção, sabe? Sim, sim, sim. Sim.